Olha, você sabia que aqui no Tiquito Grill tem uma tecnologia que reduz em até 70% o uso do óleo no preparo dos alimentos? Isso é muito mais saúde pra você, não é, Chef Robson? Verdade. Com essa tecnologia preparamos pra você pratos com qualidade e com maior saúde pra você. Com certeza. Sem falar do Happy Hour, que é campeão aqui no Tiquito Grill, tradicionalíssimo aqui na Praça de Alimentação do Vale Sul Shopping. Estão todos convidados. Venha conhecer o Tiquito Grill no Vale Sul Shopping. Vem.